Pessoal, novamente é o canal Amantes do Aquarismo, meu nome é Thiago Prado e sejam bem-vindos a mais um episódio da série Dia Dia de um Aquarista Série onde mostramos de forma descontraída, em formato de vlog, coisas relacionadas ao nosso dia-a-dia, sempre relacionadas ao aquarismo Eu tenho certeza que muitos de vocês estão pensando aí Aquário de King, volta do Aquário de King, o que o Thiago está fazendo aqui, ele não é desistir do Aquário de King? Bom pessoal, é o seguinte, pensando em várias coisas, pensando em tudo que vocês falaram no vídeo passado Onde eu mostrei que infelizmente, nosso King de Oranda, a Mari Skrullzinha morreu e tudo mais Eu falei que talvez ia desistir e não sabia o que ia fazer com a Mari Neuzinha, que ela está sozinha, etc E como todos vocês falaram, não desiste, não desiste A gente começou com o Aquário de King há muito tempo atrás, a gente ainda tem o Aquário de King aqui Nossa Mari Neuzinha ainda está aqui Então nós decidimos deixar na mão de vocês, para vocês decidirem o que a gente vai fazer Se a gente vai mesmo voltar com o Aquário de King ou se vai desistir dele, de trazer aqui para o canal E aí vocês vão falar, se além de a gente voltar com o Aquário de King, se vocês querem que a gente traga um King novo aqui Para fazer companhia com o nosso Mari Neuzinha E ao mesmo tempo a gente tente deixar o Aquário mais bonito A única coisa que eu não vou fazer é colocar substrato Depois eu explico para vocês em outros vídeos por que eu não vou fazer isso Mas eu vou tentar, mesmo só com o vidro embaixo, tentar deixar o Aquário mais bonito, caso vocês queiram A única coisa, galera, é que eu não posso colocar nenhuma variação de King que cresça muito E que exija um Aquário muito grande Porque a nossa Mari Neuzinha, como tem um problema genético de bexiga natatória E eu vou falar para vocês, eu já falei várias vezes, mas muitas pessoas acabam não ver em todos os vídeos Eu já fiz todos os procedimentos possíveis para tentar ajudar a nossa Mari Neuzinha Como não teve resultado nenhum deles, então é um problema genético Então não tem como eu acho que deixar ela em um Aquário mais alto do que isso Porque apesar de ela estar com problema, ela ainda vive Já faz uns oito meses que ela está com problema assim E agora não está mais piorando pelo menos, já faz uns vários meses que não está piorando Às vezes dá uma melhoradinha, às vezes volta, melhora, volta, mas não piora Então eu não consigo colocar um Aquário mais alto do que isso Isso significa que eu não consigo colocar muitos peixes dentro desse Aquário É no máximo, misturando e passando o limite de dois Kingels Ela e mais um Então eu quero que, se vocês quiserem que a gente volte com o Aquário de Kingels para o canal IT7 Deixe nos comentários que tipo de Kingel vocês mais querem que a gente coloque aqui O nosso Aquário junto com a Mari Neuzinha para não deixar ela sozinha E também, se quer, obviamente, a gente deixa o Aquário mais bonito E a gente volte a trazer alguns conteúdos de novo Pelo menos uma ou duas vezes ao mês aqui para o canal, beleza? Então é isso, pessoal Esse vídeo serviu mais para alertar vocês aí Que muitas pessoas gostam dos Kingels Muitas pessoas estão pelos Kingels Muitas pessoas falaram para a gente não desistir E é isso Então eu quero deixar na mão de vocês o que a gente vai fazer, beleza, galera? Então é isso Então eu vou ficar aguardando, eu vou ficar lendo os comentários Então deixem as sugestões que eu vou ler todos os comentários, beleza? Então é isso Para quem não é inscrito no canal Não se esqueça de se inscrever no canal Clicar no sininho ao lado e dar o like no vídeo Até mais, galera E aí 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 Legenda Adriana Zanotto